Fala aí meus amigos e amigas, vou mostrar pra vocês motos que não pagam mais IPVA. Nesse vídeo específico, vamos falar de motos que foram produzidas até o ano de 2002. E algumas que eu vou mostrar foram produzidas até 2001, mas elas acabaram ficando no estoque ainda em 2002 e foram vendidas em 2002 também. Quer dizer, eu tô falando daqui de São Paulo. Eu não sei em outros estados do Brasil como é que funciona. Mas aqui em São Paulo, não se paga mais IPVA em veículos com mais de 20 anos de fabricação. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Também me siga no Instagram, o link vai aparecer aí em cima. Vamos começar falando de motos da Honda. E primeira delas é essa, a CBX 250 Strada. Essa moto foi um sucesso de vendas e aí ela ficou até 2002 sendo substituída pela Twister, CBX 250 Twister. Ela foi uma moto bem robusta, uma moto durável, assim como todas da Honda na época. Hoje em dia elas não duram mais tanto, mas em 2002 as motos da Honda realmente eram guerreiras. O maior problema dela é o barulho de corrente excessivo que ela tem. É bem chato mesmo. E também, não só a estrada, mas todas as motos 200 da Honda da época com esse motor, né? O HC. O HC, elas deixaram de ser produzidas. A XR 200, que é uma moto que eu gosto muito, é uma moto muito bonita, muito legal. Dá para brincar legal com ela também fora de estrada. E custa menos que metade do preço de uma DT 200R. As duas ali em bom estado, a XR 200R custa menos da metade do preço. É claro que, na opinião de muitos e também a minha, a DT 200R é muito mais moto. Anda muito mais. Enfim, muito mais moto. Um conjunto melhor. Só que a XR também é uma ótima moto. Uma moto incrível. E como eu falei antes, custa menos da metade do preço. Então, vale a pena ter uma. Outra moto também da linha é a NX 200. Só que ela saiu um pouco antes. Ela saiu em 2001. Da Yamaha, temos a Virago 250 e a 535. Ambas deixaram de ser produzidas em 2002. Uma pena, porque a Yamaha não substituiu elas. Quer dizer, a 535, vamos dizer que foi substituída pela Drag Star. Mas a 250 nunca mais teve uma substituta. Infelizmente, porque existe um público muito grande das motos custom. E hoje em dia, elas nem existem mais. A única que é produzida atualmente é a Vulcan 650. Que nem é tão custom assim. Ela, vamos dizer que ela é uma custom. Ela é uma cruiser. Que é o estilo dela. Hoje o nome dela é cruiser. Ela não é nem uma custom. Ela tem pedaços de custom. Tem, vamos dizer, ela é meio custom, meio esportiva. Então, uma custom raiz mesmo. Hoje só da Harley. Infelizmente. E da Yamaha, então... Só as importadas mesmo, hoje em dia. A Suzuki investia muito mais no Brasil como investe hoje. Hoje, inclusive, as de baixa cilindrada, ela tirou de linha. Hoje, ela vende. As lojas da Suzuki vendem motos de baixa cilindrada. Só que da Haljui. Que na verdade a Haljui é uma Suzuki. Só que... Antigamente, a Haljui produzia as motos da Suzuki. E as motos da Suzuki vinham como Suzuki mesmo. Como a IES, Intruder, Bergman, enfim. Hoje, a Suzuki não quer nem utilizar o nome dela em motos de baixa cilindrada. Só em alta cilindrada mesmo. E na época, deixou de ser produzida uma moto que eu também gosto muito. Eu gosto muito desse estilo. A Intruder 250. Ela é uma moto que tem um motorzinho legal. Que dá, enfim, dá pra você andar, pegar uma estrada aí. Sem acelerar muito. E é fácil de customizar. Só que ela deixou de ser produzida em 2002. Porque a Suzuki preferiu investir na Intruder 125. Que é uma moto praticamente igual. É muitíssimo parecido. O que muda é a motorização mesmo. E as rodas que eram raiadas. E depois, com a Intruder 125, foram de liga leve. Outra moto também que saiu de linha é um foguete. A TL-1000S. Na verdade, ela deixou de ser produzida em 2001. Mas sobraram umas unidades e venderam em 2002 as últimas unidades que estavam no estoque. Também, um pouco antes em 2001, a Kawasaki deixou de produzir a ZX-11. Afinal, ela já era obsoleta. As concorrentes estavam investindo em motos 1000 e não em 1100. Que as 1100 andavam muito, mas eram muito pesadas. Então, as montadoras decidiram diminuir um pouco a cilindrada, mas diminuíram também bastante o peso. Então, já na época, as 1000 andavam muito mais que as 1100. E aí, a Kawasaki foi a última a deixar de produzir as 1100, que foi no ano de 2001. Então, é isso, amigos. Talvez eu tenha esquecido de alguma moto que deixou de ser produzida em 2002. Se eu tiver esquecido, comenta aqui embaixo que logo mais eu faço outro vídeo com maiores informações. Então, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.